Música Lagoa do Calvo situada na freguesia do Posseirão, o Conselho de Palmela recebeu a 6ª Maratona Lagoa do Calvo, um evento que abre o início de época do BTT Nacional. A 6ª edição da Maratona Lagoa do Calvo contou com a presença de cerca de 500 participantes, um número bastante satisfatório, dada a época do ano. Secretariado eficaz na entrega de dorsais. No mesmo local, a organização disponibilizou um pequeno almoço a todos os participantes. Destacamos o chá quente, que foi do agrado de todos, pois o temontro no exterior estava próximo do gergraus. Música Com o passar dos minutos e a hora da partida cada vez mais próxima, os participantes deslocavam-se até o controle zero para efetuar o controle de dorsal e dar a entrada na zona de partida, que aos poucos ia ficando repleta de bikers. Maratona Lagoa do Calvo é o evento onde estiveram presentes atletas de topo do BTT Nacional, como também iniciantes da modalidade, onde faziam aqui a sua estreia em maratonas de BTT. O BTT tornasse cada vez mais uma modalidade para todos. Se quem acorda às 5 da manhã é impossível estar mal disposto. Ainda há pouco no parque estava uma menina e disse porque é que ela não torce a bicicleta, porque é que ela veio tão cedo sem bicicleta. Mas pronto, elas têm medo de cair, têm medo da lama, não percebem que os tratamentos de lama fazem bem à pele. A gente explica. É o segundo ano, estivemos com o ano passado também, já tinha estado anteriormente, quando ainda era na Lagoa do Calvo. É sempre um prazer aqui voltar com os meus companheiros de clube. Estamos aqui com uma boa representação também. É sempre um prazer. As minhas pessoas desde o 2P este ano passam pelos triatlos longos. Estou-me a preparar para isso. Hoje é mais uma preparação. Comecei a treinar agora só há 3 semanas, mas sensivelmente. Fiz uma coisa este ano que já não fazia há alguns anos. Estive parado há 3 semanas, por ordem do meu treinador. É necessário e fez-me bem esse descanso, mas agora a fórmula ainda está a virar de cima. O objetivo este ano passa pelos triatlos longos, campeonatos nacionais de triatlo longos. E também talvez uma prova ou duas em Espanha de Alpharaná. Como tu bem sabes, aqui há uns anos fazia isto quase o ano todo, fim de semana após fim de semana. E tenho muitas saudades às vezes de fazer este tipo de eventos, porque o convívio aqui acaba por ser um bocado maior. Também há muito espírito competitivo, mas dá mais para a malta estar um bocadinho mais descontraída e curtir mais a lutar com os amigos e com a malta que desfrute a disto. É ficha, ajuda aos músculos, bom convívio, ajuda a exercitar. Bom, esta atividade é importantíssima na medida em que é uma prática desportiva que se coaduna mesmo com o nosso território. Neste momento vocês estão na freguesia do Pecerão, irão também percorrer a freguesia da Marateca. Poderia dizer que estas duas freguesias são duas vezes e meia maiores do que o Conselho de Lisboa. Vire gente de todo o lado que gosta de BTT, gosta do ciclismo, fazer esta prática desportiva numa terra, numa zona, que é uma zona de vintos também, é mostrar as nossas potencialidades, também é mostrar o bem-estar, a saúde, que esta prática desportiva também representa. É a sexta edição desta maratona e penso que vai ser um sucesso para cerca de 500 BTTistas que estão aqui. Minutos antes da partida, a organização fez o briefing, onde foram dadas todas as informações relevantes sobre a maratona. Às 9 horas e 30 minutos deu-se início da sexta maratona, Lagoa do Calvo, com uma imagem fantástica dos 500 participantes a darem aqui as primeiras pedaladas. Música Como se está em início de época e o tempo nesta altura do ano ser incerto, a organização da Maratona Lagoa do Calvo optou por reduzir as distâncias para 30 e 50 km, adivinhando-se que os primeiros atletas concluíssem as provas em tempo record. Pois estavam presentes alguns atletas de topo. Maintain propulsion, a single human space. A Gia da Lagoa do Calvo. A Gia da Lagoa do Calvo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Todos os participantes se divertiam nos trilhos desta edição 2016 da Maratona Legô do Calvo. A Maratona Legô do Calvo é um excelente evento para início de época, onde os atletas que gostam de competição tiveram aqui o primeiro teste, enquanto os que levam o BTT numa perspectiva de lazer tiveram uma magnífica manhã de BTT. Música 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 Zona de meta que durante algumas horas recebia todos os participantes. Música 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 O percurso dos 50 quilómetros foi disputado até aos últimos metros, decidindo-se no sprint, com a vitória a sorrir a Fernando Carriço do Clube Paraças da Armada, com o tempo de 1 hora 47 minutos e 11 segundos. Na 2ª posição, na 2ª posição, João Gama da rodinha a 6 segundos, a 6 segundos da 1ª posição e a fechar o pódio Hugo Carvalho da Superbikes Espigão Suplementos, a 24 segundos do 1º posto. Música BTT Lagoa do Calvo com muita gente nova, com participantes que pela primeira vez participavam em eventos destas características, e muitas senhoras, o que nos deixa bastante satisfeitos, uma modalidade em franca expansão. Música Música Meu caro amigo, isto é uma tradição às provas que eu dou. Estão um bocadinho. Estão prontos? Estão prontos? Seja bem-vinda a esta família do BTT com a tudo bem e todas as provas participantes. Parabéns! Música Os psiquiátricos e os psicólogos entram em falância. Música Final de festa fecha a entrega de prémios. 30 quilómetros femininos, 3º lugar Mónica Monteiro dos crancos do pedal, segundo Rita Antunes do Sport.com, e a primeira classificada foi Sónia Carvalho das Superbikes Espigão Suplementos. Estava à espera de mais lama, quando eu cá vinha há 2 anos completamente diferente, achei mais técnica, com mais lama, mais divertido. Este foi rolar, fugir à areia, ainda não estou em forma, por isso optei por os 30, mas correu-me muito bem, gostei muito de ter participado. Eles são excelentes. Música Música 50 quilómetros masculinos, 3º lugar para Hugo Carvalho das Superbikes Espigão Suplementos, 2º lugar João Gama das Rodinhas Santo Silva, e o grande vencedor foi Fernando Carriço do Clube Praças da Armada. Música Sim, o percurso estava bom, o percurso estava muito bom, apesar da lama, já sabíamos que apanhava muita lama hoje. Houve aí um problema aí na frente da corrida, acho que houve um engano, mas vamos lá ver se isto resolve. Mas eu gostei bastante da prova, estava bem organizada, as marcações estavam boas, mas pronto, é o início da época, está a começar agora e vamos ver como é que isto torna. Música 50 quilómetros femininos, 3º lugar para Malvina Gomes da Ciclopinhal, 2º lugar Soraya Gil da Repsol Polímeros, e a grande vencedora foi Sofia Bridge, da Racing Bikes. Música Gostei muito, eu já tinha feito o ano passado e achei que este ano estava mais desafiante, já não era tão rolante, era com mais trilhos e tinha descidas mais perigosas e subidas assim, inclinadas, topos que era preciso ir com cadência. Foi muito giro, muito giro, adorei. A organização no final fez um rescaldo bastante positivo da edição 2016 da Maratona Lagoa do Calvo. Estamos aqui na 6ª edição da Maratona BTT Lagoa do Calvo, que foi em 2016, correu tudo como previsto, os primeiros classificados dos diversos percursos já chegaram, já foram entregues os prémios, correu tudo bem, o pessoal gostou muito do percurso, fizeram críticas positivas, o dia também nos brindou com um sol fantástico, embora no início da prova estivessem uns pinguinhos de chuva e tivesse assim um tempo escuro, mas depois tudo correu pelo melhor e tivemos um dia fantástico aqui para a prática do BTT. Música 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 Música